Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Os crimes e outros atos de violência de menor potencial ofensivo não tem hora marcada para acontecer. E no caso das ocorrências contra as mulheres em que o maior número delas se dá no ambiente doméstico, normalmente quando agressor e vítima se encontram após jornadas diárias de trabalho e nos finais de semana ou feriados, torna-se muito mais complicado da sequência ao registro delas porque em alguns lugares as delegacias especializadas de atendimento à mulher funcionam apenas em horário comercial. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que obriga que as delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs, passem a funcionar em regime contínuo e ininterrupto de 24 horas diárias, inclusive nos dias não úteis, que eu converso agora com a deputada autora da proposta, Maria Rosas, que representa o estado de São Paulo pelos republicanos. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. É um prazer estar com vocês aqui tratando de um tema tão importante e tão atual, porque nesse momento nós precisamos combater a violência contra a mulher. O projeto que a senhora apresentou em 2019 foi apensado. Para os telespectadores entenderem um pouco, é uma linguagem legislativa que diz que é a reunião de projetos que tem um tema em comum para facilitar a sua tramitação. Em vez de tramitar vários projetos em separado, reúne-se aqueles do tema comum e são aglutinados num projeto único. Este projeto foi aprovado agora pela Câmara e segue para o Senado. A sua proposta está junto dele. A senhora poderia explicar melhor a sua proposta inicial, qual era desse projeto? A minha proposta inicial, William, era fazer com que as mulheres tivessem atendimentos ininterruptos, 24 horas, porque uma grande queixa que as mulheres têm, e eu tenho um grupo que reúne essas mulheres, vítimas de violência doméstica, e elas falavam, olha, a grande dificuldade é a gente chegar no final de semana ou chegar num dia de feriado, por exemplo, e a delegacia da mulher está fechada. Então, não tem hora para acontecer. Como você bem colocou, essa violência não tem hora, não tem dia da semana marcada. Então, colocar a delegacia 24 horas em atendimento é dar à mulher esse suporte. Então, ele foi bem específico nesse ponto, colocar as deãs 24 horas em atendimento. E nós sabemos que nós temos um exemplo no nosso estado, que é de São Paulo, que 11 delegacias da mulher já funcionam 24 horas. Então, nós temos esse exemplo para poder conseguir fazer isso em todas as delegacias. Lá são 138. Os números dessas 11 delegacias que a senhora citou, eles demonstram que há sim casos de ocorrências que são registradas fora do chamado horário comercial. E só para você ter uma ideia, 37% desses casos acontecem no final de semana e depois de uma partida de futebol. Veja como isso é grave, né? Porque às vezes o agressor está ali naquele momento, no final de semana que ele está em casa, ele se aborrece com alguma coisa. Normalmente o time pode perder, né? Imagina. Aí ele desconta na mulher. Desconta na mulher. Então, isso é um dado já comprovado que 37% desses casos acontecem nos finais de semana. E por conta disso, e logo depois de uma partida de futebol, nós sabemos o quanto isso é importante, não só fazer com que a rede, ela esteja pronta para atender essa mulher, e a melhor rede é realmente a delegacia especializada nesse atendimento. Se em determinado momento ela está fechada, essa mulher, ela se encontra desprotegida. Ela se encontra sem saída para chegar até uma autoridade e resolver o seu problema. Muito bem. Esse projeto, como eu disse a senhora, ele foi apensado, ele foi reunido em outros, com outros projetos, né? E eles tratam de alguns outros temas. A gente pode falar um pouquinho sobre eles? Podemos. Então, tá bem. Uma das maiores reclamações que a Câmara dos Deputados recebe, por intermédio da sua Secretaria da Mulher, que a senhora é procuradora da Secretaria da Mulher, é que além de não encontrarem um local adequado, no caso uma delegacia, para que possam fazer suas denúncias, muitas das vezes as pessoas que atendem não estão preparadas. Esse projeto também prevê um treinamento específico para as pessoas que vão recepcionar essas mulheres vítimas de abusos e violações, não é isso? Ótimo. E você tocar nesse tema é fundamental, William, porque não adianta a gente ter uma delegacia aberta 24 horas se nós não temos pessoas preparadas para receber essa mulher. Uma fala mal colocada, um momento de tratamento diferenciado faz com que essa mulher se sinta cada vez mais agredida, porque ela já está fragilizada. Ela precisa de uma escuta qualificada, ela precisa de profissionais que estejam ali prontos para acolhê-la, né? Nós estamos trabalhando nisso também, o projeto, ele teve essa complementação, né? Que é importantíssimo, ter a qualificação desses profissionais que estarão atendendo essa mulher que chega. Qualquer tipo de violência, pode ser violência doméstica, pode ser violência sexual, precisamos ter pessoas qualificadas e preparadas para ouvir e atender essas mulheres. Até para identificar o tipo de agressão, né? Porque às vezes a agressão não chega a ser física, mas ela é uma agressão verbal ou de acusações, enfim, né? Psicológica, que agora, nesse mandato, é crime, né? Foi votado e já é crime. A violência psicológica, nós, com a bancada feminina e na Secretaria da Mulher, nós tivemos também esse grande avanço que é fazer com que a violência psicológica fosse tipificada como crime. Isso. O ideal, deputada, seria que houvesse delegacias especializadas para o atendimento à mulher em todos os municípios, mas essa realidade não é a nossa no momento. Mas o projeto também prevê que mesmo as delegacias comuns, vamos assim dizer, que preparem atendimento especializado, uma reserva em uma sala, treinem equipes, para ter esse cuidado também nas menores cidades, não é isso? Isso mesmo. Fizemos um tratado, né? E um acordo, né? Lá no projeto, que os municípios que tivessem acima de 100 mil habitantes, tivessem uma delegacia da mulher. Então, nós sabemos que nós temos pequenos municípios, nós temos hoje no Brasil 5.570 municípios. E hoje nós temos, ao total no Brasil, 404 delegacias da mulher. Fica muito aquém, né? De ter uma delegacia da mulher naquele município, mas nós temos uma delegacia comum. Então, a exemplo disso, em São Paulo, nós temos a Sala Lilás, que é a DDM online. As delegadas ficam numa oficial ali, né? Num lugar onde elas possam atender essas mulheres e toda delegacia está sendo implementada uma sala lilás. Essa sala lilás significa que naquele local a mulher será atendida. E é isso que a gente quer implementar em todo o Brasil. Porque a gente sabe que um grande problema é ter pessoal para atender, né? Ah, deputada, eu ouvi várias vezes isso. A gente não tem efetivo para cuidar dessas mulheres em todo o Brasil, né? Mas nós temos uma delegacia comum. Então, nós podemos ter uma sala especializada para atender essas mulheres enquanto não chega a delegacia especializada. É um primeiro passo. É um primeiro passo. Mas importante. Muito importante, porque ela não fica sem atendimento. Ela tem o atendimento dela. E um grande avanço que nós tivemos no nosso estado foi a DDM Online. Você vai poder explicar melhor o que é a DDM? Delegacia? De defesa da mulher. Muito bem. É, DDM Online. É Delegacia de Defesa da Mulher. Então, essa DDM Online, ela surgiu durante a pandemia. Aonde as mulheres cresceu muito, né? A violência e inclusive o feminicídio também. E foi implementada essa DDM Online, onde a mulher, ela pode, ela está sendo agredida. Ela vai para um local mais seguro, tira foto, faz o boletim de ocorrência de forma virtual. Então, isso adiantou muito o trabalho. Isso fez com que as mulheres tivessem uma proteção maior. Você vê que o assunto, ele está, né, crescendo e nós precisamos ter soluções efetivas para isso. Porque não adianta, William, a gente falar, 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 mostrar estatísticas e a gente não ter ações que venham realmente, na prática, atender essas mulheres. Por isso, houve esse projeto. Para que elas tivessem esse apoio, né? Tivesse esse atendimento. Quando a gente tem, na prática, a mulher consegue entender que ela pode sim denunciar. Que ela tem, vai ter esse apoio. Que ela vai chegar lá no final de semana e ela vai ter alguém para atendê-la. Vai chegar lá fora do horário e vai ter alguém para atendê-la. Vai chegar fora do dia útil, num feriado, e vai ter alguém para atendê-la. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa mulher tenha essa sensação de que ela não está sozinha, que existe uma rede de proteção a ela. Legal e do Estado, né? Legal e do Estado. Muito bem. Isso faz parte, né? Tá ótimo. Deputada Maria Rosas, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada, William. Eu quero deixar um recado muito especial a todas as mulheres que passam por esse momento. Eu quero dizer que você não está sozinha, que você tem esse apoio, essa rede e que nós estamos trabalhando aqui, não somente na Câmara, mas na Secretaria da Mulher como procuradora para fazer com que a violência de uma vez por toda, ela venha acabar. Muito obrigado. Obrigada. E eu me despeço aqui, agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 4.734 de 2019, este sobre o qual conversamos aqui? Ou sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.